Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli Estamos aqui corrigindo as questões do vestibulinho do Cotuca 2023 Que foi o pessoal que fez em 2022 para entrar no Cotuca em 2023 E aqui tem uma questão sobre sistemas lineares Assinale a alternativa que corresponde à soma dos valores x e y Que satisfazem o sistema a seguir Então tem um sisteminha aqui, linear E eu quero ver, achar a solução x, y E eu quero somar essa solução x, y E aí tem alguns métodos que a gente pode usar nesse sistema linear Eu posso usar, por exemplo, o método da soma Posso usar o método da substituição Nesse caso aqui eu vou usar o método da substituição Porque aqui na primeira equação tem um cara que está prontinho para ser isolado Quem está prontinho para ser isolado é o y Não tem nenhum número multiplicando ele Na verdade tem um número escondido multiplicando, que é 1 Mas o 1 pode continuar escondidinho ali Ele está prontinho para ser isolado Para ser isolado é só passar esse 5x que está o quê? Que sinal que está na frente do 5x Não tem sinal, quer dizer que ele é positivo, está somando Então, para isolar o y, o que eu faço? Eu deixo o y antes do igual Eu deixo o menos 18 depois do igual Ok? O y ficou antes do igual O menos 18 ficou depois E esse mais 5x passa para o outro lado Subtraindo menos 5x Agora, o que eu faço? Onde aparece y aqui na segunda equação Eu troco o y por menos 18 menos 5x Então, vamos pegar a segunda equação Vou reescrever a segunda equação 2x mais 5y Agora, aqui eu vou trocar o y Dentro desse parênteses eu vou colocar o que eu vou trocar no lugar do y No lugar desse y vai entrar o menos 18 menos 5x E aí copio o resto da equação Igual a 2 Então, olha só, se vocês prestarem atenção Essa equação eu copiei igualzinha 2x mais 5 Com uma mudança só Trocando o y por menos 18 menos 5x Igual a 2 O que eu faço agora ali? Tem a distributiva para a gente fazer, né? Então, vou fazer aqui a distributiva O mais 5 multiplica o menos 18 O mais 5 multiplica o menos 5x Então, vai ficar 2x Aqui Mais 5 vezes menos 18 Mais com menos na multiplicação é menos 5 vezes 18 dá quanto? Se você multiplicar 10 por 18 dá 180 Então, 5 vezes 18 é a metade de 180 Que é 90 E agora, multiplica o mais 5 com menos 5x Mais com menos na multiplicação é menos 5 vezes 5x dá 25x Igual a 2 Então, olha só Aqui a gente tem 2x Não tem sinal que quer dizer que é positivo 25x negativo Então, esse 25x eu estou devendo 25x e eu tenho 2x Se eu estou devendo 25x e eu tenho 2x para pagar Eu pago e fico devendo ainda 23x, né? Então, eu fico devendo, ou seja, menos 23x Aí tem esse menos 90 aqui Igual a 2 E eu vou passar esse menos 23 para lá Para ficar 23x positivo E esse 2 para cá Então, aqui está o igual O menos 90 continua desse lado Esse 2 que não tem sinal é mais Passa para cá menos E esse menos 23x passa para lá 23x positivo Ok? Então, o menos 90 que não mudou de lado Não mudou a operação O 23x que está subtraindo Passou para o outro lado somando O 2 que não tinha sinal Então, estava escondido uma sominha aqui Passou subtraindo 92 por... Menos 90 com menos 2, né? Se você está devendo 90 para uma pessoa Devendo 2 para outra Você está devendo 92 no total 23x Esse 23 que está multiplicando o x Vou copiar todo mundo Menos o 23 Porque esse 23 que está multiplicando Vai passar dividindo Aí eu tenho que fazer essa conta, né? 92 Vamos fazer aqui, ó 92 dividido por 23, né? O 9 é menor que 23 Não posso pegar Tenho que juntar com 92 23 vezes quanto dá 92? Se eu fazer 23 vezes 4 4 vezes 3 dá 12 4 vezes 2 dá 8 Mais o 9, né? Vezes 4 dá exatamente o 92 E 92 menos 92 dá 0, né? Então, a resposta vai dar 4 Não, menos 4, né? Por quê? Porque 92 dividido por 23 é 4 E menos com mais na divisão é menos Então, eu achei o valor de x, tá? É uma parte da sua solução x Para achar o valor de y Agora eu pego esse x menos 4 e jogo aqui, né? Então, vai ser y igual Menos 18 Menos 5 Vezes Quando eu vou colocar uma coisa negativa Dica No lugar de uma letra Eu vou trocar a letra por uma coisa negativa Coloco parênteses Então, vai ficar menos 18 Primeira multiplicação, né? Depois eu faço a soma A soma ou subtração Vamos lá Menos 5 vezes menos 4 5 vezes 4 20 Menos com menos na multiplicação Mais E olha só agora 18 é negativo 20 é positivo 18 é uma dívida 20 eu tenho de dinheiro Se eu tenho 20 reais E estou devendo 18 Eu consigo pagar a dívida inteira E ainda sobra 2 reais para mim, né? Então, sobra 2 positivo Se ele quisesse só o x e o y Beleza É a solução aqui, ó x igual a menos 4 Y igual a 2 Mas ele quer a soma Então, eu vou somar Eu vou pegar ali, ó Eu vou pegar o x, né? E somar com o y É isso que ele quer Ele quer a soma de x com o y Quem quer o x? É o menos 4 Mais Quem quer o y? 2 Menos 4 mais 2 Se eu estou devendo 4 Eu tenho 2 de dinheiro Eu fico devendo 2 Ó A soma dá Menos 2 Essa conta que ele queria, né? A soma de x mais y O x é menos 4 O y é 2 Menos 4 mais 2 Dá menos 2 Aqui a resposta é Menos 2 Espero que tenham gostado Próximo vídeo vai ter mais questão aí Desse vestibulinho Abraços E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí